Residencial Tiradentes é financiamento da Caixa Econômica Federal e olha, cabe no seu bolso com toda certeza. Vai conhecer que você não se arrepende, viu? Qual é São Bernardo do Campo? Ali a rota dos restaurantes, tem muita localização ali, é boa, né, Roberto? Tem tudo perto. É muito próximo, é perto do centro, fica a próxima saída 23 na Xeta. Passando pelo Walmart é fácil chegar. São apartamentos de dois dormitórios, totalmente financiados pela Caixa, com o preço que eu falo daqui a pouco. É, vamos falar mesmo, com certeza, o pessoal em casa já deve estar ansioso. Dois dormitórios, olha gente, tem portaria dupla, tem área de lazer também, né? Completa a infraestrutura do condomínio, lazer com quadra, salão de festas. Salão de festas, playground, tem uma área verde enorme, toda a segurança que você precisa também, vaga de garagem. Sim, pararia dupla, não é? Então tem que ir até lá e conhecer. Agora, é o seguinte, financiamento da Caixa Econômica Federal, escritura definitiva, a Caixa garante a obra também. 16 meses de obra é garantida após a assinatura do contrato, você recebe as chaves após esse prazo. Seguradora Sassi garante. Então vamos falar agora, vai, o preço. É, a cooperativa que não tem interesse, a não ser o custo social, produzir unidades mais baratas, oferece um plano zero. Você não paga entrada, não paga chaves, nem intermediárias, apenas 469 morando, só isso. Olha, pega chaves pra morar no apartamento. Construção, soma, realização, cooperativa habitacional dos metalúrgicos do ABCD e o marketing é com o Habitacional São Paulo. O endereço lá é Avenida Tiradentes? Tiradentes, 1837, o telefone é 756-5571 e venha procurar o plano zero em São Bernardo. Vai fazer sua proposta, não perde tempo.